E aí pessoal, eu quero falar hoje pessoal o significado subconsciente de você com seu pai, sonhar com seu pai que já morreu discutindo com você, tá bom? Se você sonhou em discutir com seu pai morto, o sonho poderia ter várias interpretações, isso pode revelar questões não resolvidas que você tem com seu falecido pai, que ainda estão incomodando seu subconsciente por seu inconsciente, talvez você queira falar com seu pai sobre as coisas que estão incomodando, mas você sente que é impossível, daí a raiva está presente nesse sonho. Às vezes um sonho sobre uma discussão com seu pai morto é sinal de indecisão e insegurança sobre algumas decisões que você precisa tomar ou ação que você deve tomar, talvez você tenha problema para se defender e sinta raiva e desapontamento consigo mesmo, tá bom? E também eu acredito também que sonhar com o pai brigando com a gente ou a gente discutindo com o pai pode estar ligado muito a algum tipo de lembrança também, pode ser que quando seu pai era vivo você brigava muito e isso acaba também levando para o seu subconsciente esse tipo de sonho, você discutindo com seu pai, pode ser que quando seu pai era vivo ele era meio agressivo nas palavras contigo, entendeu? Aí você também muitas vezes acaba sonhando, discutindo com seu pai, tá bom pessoal? E sempre sonhe com o pai que já morreu pessoal, você também está ligado, muita saudade, independente de você brigar ou não brigar com ele, mostra muito a saudade que você ainda sente dele, tá bom pessoal? Fiquem todos com Deus, qualquer coisa, pode ser seus comentários e até mais!